E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Sou eu, sou eu, rapaziada, eles se pegam com todo o bagulho Acabei de voltar da batalha, tava caçando um bagulho aqui pra gravar E achei uma batalha da dupla que eu enfrentei hoje na final Mas é, eles, eles, conta eles, tá ligado? Mas a gente não tá não, conta logo Vou dar atenção Cante versus JP Segunda fase, batalha da aldeia, volta na praça Vamos ver como é que foi esse caô ali Isso aí já está bem, porra, rapaziada Ufa, 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 ufa. É. Ufa, 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 ufa. Ufa, ufa. Vai, cara! Ufa, ufa. Aham. Ok. Aham. 2, 1, 1. Aham. Cê tá ligado que rimano, agora eu vou a mil. O JP, é tipo aquele vento sombrio, que cê não viu. É tipo um assumbio. Só que ri mano, eu tô esperto, eu tô completo. E, mando papo reto. Cê tá de piseira vermelha, depois que eu arrancar sua cabeça, ela vai ficar vermelha por completo. Aham. Eu vou além. É muito bom ataque, você é bom de resposta... É bom de trocadilho, mas isso você não mostra. Por isso que comigo, amigo, cê não encosta. Tá entendendo porque que eu te afeto E mano agora eu só mando o papo reto Você é conhecido só por ser de trocadilho JP é conhecido por ser MC completo E aí, levanta a mão aí, certo? Levanta a mão aí Joga, joga, joga Joga a mão pra cima Meu verso aqui é evidente Quando eu tô aqui, mano, meu mano, eu sou potente Você falou que MC completo Veio na minha mente Não é completo, é completamente prepotente Aê, namorão, essa é minha glória Como você olha no meu olho e diz, merece minha história Aí, maluco, cê é um otário Eu venho de viseira Pro hip hop eu sou visionário Aê Cê entendeu, filho do Kant? Fiz essa só pra cê rir nesse instante Aí, pra você ver como que eu brinco Agora seu crânio na guima, na hora eu trinco Cê falou de hit, mano Não me hit, Bob Banha, banha, mano, e o filme é do Hitchcock Já era maluco, cê tá ligado Que quando eu tô aqui, mano, meu mano É o hit do beatbox E aí, cara Vamos lá Yo, 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 yo Cê sabe, pega, acompanha o compasso Tranquilamente de você eu passo Eu respeito sua história Levo verso passo a passo Falou que é um piquenique Que quando briga Sem colera Vai te arrancar pedaço Já era, meu mano Cê tá ligado Truta que isso é hit Kant não usou MD E nem é chefe Mas cê vai perder, pique Entendeu, pique? Cê tá ligado Como que eu faço? Eu vou seguir no tranquilo Você tá ligado Que eu não dou vacilo Ganhar de você Eu garanto que não é fácil Ei Cê sabe que eu rimo Animo, meu mano Não pode ter certeza Truta que é assim que eu rimo Não fala de free slip Eu malho minha cabeça Eu não fiz slip Sim E aí JP 30 segundos 30 segundos 30 segundos 40 segundos Joga a mão pra cima, mano Rope, 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 rope Rope, rope, rope É difícil Eu vou viver É difícil Ele vai viver Estou contento Rope Eu tenho rap em todo o meu corpo Em toda minha alma Eu tenho rap no meu sangue Rap não me falta, cê disse que vai me deixar em pedaço nessa aula Aproveita e leva um pouco de rap pra sua casa Se você cortar o JP, só que sabe que agora eu vou explicar pro cê Diviseira é visionária, só que agora você tá fudido Indivisória e divisória, onde cê vai ser dividido Aí, não importa porque que eu me prendo Fazendo essa conta, não ligo pro dividendo Não tô devendo, porque aqui eu tô esbanjando Não tô devendo, postura na rua eu tô sobrando Cê tá entendendo? Minha rima é sempre drástica Máquina, JP agora vai te rápida Cê disse que você vai fazer uma lipo Meu rap é perfeito, não precisa de cirurgia plástica Acho que terceiro Não foi visto não, ok? Eu acho que já terceiro Foi meio peirado, né? Não, é a lógica Vamos lá, vamos lá Tem que ser geral, Flávio Barulho para a Kante Barulho para a JP Confirmaram? JP Kante É, a Kante derrubou Então, eu achei que vai ter um terceiro round, tá ligado? Não foi injusto, porque o Kante rimou bem no segundo O JP rimou bem também Então, pô, se pá, meio empatado esse segundo round aí Mas, se pá, valia o terceiro round Eu, pelo menos, se eu tivesse lá, eu votaria o terceiro round Tá ligado? Acho que, se eu tivesse lá, pelo que eu vi aqui, eu acho que o JP levou o segundo, tá ligado? Eu mereci um terceiro, mas é isso aí, acontece Rapaziada, pega a visão do bagulho Achei o primeiro round bom O JP atacou bem O Kante respondeu bravo Esquece, um a zero Segundo round eu achei bom também O Kante atacou bem O JP respondeu bem, tá ligado? Aí o pessoal preferiu o Kante Dois a zero Vida que serve, serve vale É isso aí Rapaziada Beijo na batalha Beijo o que vocês acharam Tamo de misturado Fazendo o Zinar criança Comenta o bagulho top Pra não gravar aquele react E a nova tropa Ei